Rapaziada, acabamos de colocar o escape esportivo no G6 e ele vai testar, mano. Nossa, o coração tá milhão, pai. Dá uma partida aí, pai. Nossa. Nossa, tá um bravo. Salve, galera. Primeiro de Total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Estamos começando o vídeo pesado na área. Dessa vez aqui a gente vai colocar o escapamento no Gol G6, mano. Mas é um escapamento, um difusor diferentão, mano. Esse daqui ele abre dentro do carro, tá ligado? Aí, rapaziada. Escapamento que vai colocar, mano. Um difusorzinho. Aqui vai ser a saída esportiva e aqui a saída normal. Mano, o G6 vai sair pipocando, pai. Vai com o escapamentão original, rapaziada. Aí, rapaziada, estamos na oficina aqui, mano. Aí, escapamentão. Mano, essa parte aqui vai ficar original, mano, do carro. E aqui, mano, vai sair a parte que vai sair o barulho. Nossa, vai vir pesada, hein, pai. Já viram esse aqui, rapaziada? Difusor com controle. Comprou na Connect Parts. Aí, o Golzinho tá originalzão. Pra vocês verem aí, ó. Originalzão mesmo. Vou mostrar o escapamento aqui pra vocês aqui, ó. Originalzão. Vai berrar, hein. Olha aí, rapaziada. Tá ligado o Gol, mano. Nem faz barulho. Isso você tá doido. Vem viajar com ele. Nossa. Nossa, tá dormindo o bagulho. Aí, toca. Dá um grito aí pra ver se o bagulho é alto mesmo. O bagulho é alto, hein, rapaziada. Você é louco. Mano, vamos deixando muito like. Se inscreva no canal aí, ativa o sininho. Tô, tamo trazendo uns projetão pesado. Ficou quanto? 170. 170 conto, rapaziada, pra colocar. Mas, mano, vai valer a pena, pai. Vai filé, cara. O Gui vai ficar brabo. Pra quem nunca viu o golzinho por dentro aí, ó. Mano, não dá pra brincar a mão. Tipo assim, colocar sem o... Não dá, né? Será, mano? Não dá, pai. Só se ele ia fazer... Ah, não. Ele abre aqui, ó. De assim, não é? De lado? De lado. Aqui não tem força. Nossa. Os do Mercado Livre que eu ia comprar, os caras estavam reclamando isso. Que ele abria com a mão. Então ele passava o... Ah, abria com o vaco. Então eu tava vazando. Aí esse aqui eu comprei na Connect Sport. Propaganda não. Esse aqui, ó. Ah, pode ir lá. Então, rapaziada. Mano, eu não sei se vai sair berrando hoje. Porque vai ter que fazer a parte elétrica. Aqui eu acho que eles não fazem. 180 contas. Não sei se vai fazer agora ou mais. É, pode ficar aí uns 80 contas. Ou menos. Não sei, né? Mas... É. Dá só com o fio mesmo. Não dá pra sair berrando só aqui. Depois você colocava o bagulho, hein? É de boa. Vai ficar só o cano, né? Vai ficar só o cano. Vai ficar só o cano. Ele tem que só mais ou menos. Você vai rebaixar esse carro? Tem intenção, cara? Não. Se eu for rebaixar, ele não vai ser tanto pra rarraçar. Não. Não, ele é também. Fechou. Vai ficar só o cano, hein, pai? É, rapaziada. Vai ficar só o cano. O golzinho G6 em céu. Que louco. Quero ver o barulho. Ansioso aí, pai? Nossa. Eu vou viajar com o pensamento. Você é louco. Trabalho. Rapaziada, aí o originalzão como que é? Só o cotoquinho, é o quê? 10 centímetros. Gente, mano. Nossa, mano. Um polegadinho, negativo. Um polegadinho. Como? Mano, como vai ficar só o cano lá, tá ligado? Ele vai tirar aquele abafador lá da frente. Ele vai beber um pouquinho. Mas vai, tipo assim, vai fazer o barulho da porra. Mas ele não vai ter o... Olha lá, tá chamando. Aí, rapaziada. Começando os processamentos aí, fi. O bagulhzão vai vir pesado. Pra quem não viu ainda, mano. Esse é o momento que... Não dá pra voltar, mano. Não dá pra voltar. Olha aí, rapaziada. Tiramos o primeiro abafador. Olha o buracão que ficou, fi. Imagina ligar assim só o cano. É, rapaziada. Eu não sei se vai sair daqui berrando, mano. Porque, velho. Vai colocar o escape. Depois vai ter que ligar a parte elétrica, tá ligado? Mano, a gente vai fazer esse sucessinho aqui, velho. Vamos ver como que vai ficar. E é isso aí, mesmo. Vai, pega o fusel aqui, tio. Mano. O bagulho tá pra mim, velho. Isso é louco, pai. Olha aí. Olha, rapaziada. O bagulho tá com o quê? Aro 20? Aro 18? Rapaziada do céu. Que bagulho e chave. Meu pai, velho. Olha aí por dentro do bagulhzão. Top, hein? Automático. Olha o volantão, cheio de controle. Nossa, ô brabo, rapaziada. Ô brabo. É isso aí, mesmo. Aí, mesmo. Como vai ficar? Bravo. Vai dar lá o escapizão lá. É, pra mim. O bagulho tá quente, mano. O bagulho tá quente, mano. O bagulho tá quente. O bagulho tá quente, mano. E aí, rapaziada. A gente vai abrir aqui, ó. A parte elétrica não vai dar pra fazer agora. Mas ele vai desativar aqui o... Essa boquinha aqui com a bateria. Pra ele ver o barulho ali, mano. Top demais. Ele tirou o primeiro abafador ali, ó. Como vocês podem ver. Soldou um cano. Ficou bom o trampo, hein? Falar pra você. Não, não. Aí, abriu. 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 Nossa, porque abriu é rapidão, né? Abriu, mano. E aí, rapaziada. Vamos descer o carro agora, mano. É ansioso, pai. Vamos descer o carro agora, rapaziada. Vocês vão escutar o barulho do Gol G6, mano. Com escape, com difusor elétrico, mano. Vamos descer o carro agora, mano. Rapaziada, mano. A gente não sabe como que tá o barulho do Gol G6, cara. Mano, tô ansioso também pra ver, hein, velho. Rapaziada, acabamos de colocar o escape esportivo no G6. E ele vai testar, mano. Nossa, o coração tá milhão, pai. Dá a partida aí, pai. Nossa. Ai, que maria, Dona. Tá o brabo. Tá o brabo. Tá o brabo. Meu, cara. Olha a pisada aí no monstro. Nossa. Tá o brabo. Tá o brabo, hein. Ficou top. Ficou top. Ficou top demais. Aí, rapaziada. Esse escape esportivo ficou bala demais, pai. Nossa. Ficou brabo, mano. Fiz aí de novo. Fiz aí de novo. Nossa, tô da hora, hein. Tá o brabo, hein, pai. Ficou brabo, hein. Da hora de comer, é da hora, mano. Não. Não. Com barulho suavão. Ficou, ficou bom. Tem um cara aí, ó, mano. Fica ali, ó. Olha aí, rapaziada. O bagulho ficou monstro, pai. É, se baixar... Se ele abaixar o carro... Se ele abaixar o carro, dá... Aí, rapaziada. O bagulho ficou brabo, tio. Nossa, ficou top, hein, mano. O bagulho ficou brabo, tio. Rapaziada, a gente vai dar umas aceleradas agora. Mano, o resultado foi esse. Agora a gente vai dar um rolê, pai. Ele vai pagar lá. A gente vai dar um rolê. E, velho... E a gente vai dar um rolêzão. Vai vir vídeo sobre testando o escape do Gol G6, cara. Rapaziada. Mano, é isso aí. Vamos deixando muito like. Se inscreva no canal. Mano, eu vou zíper com o filé. Difusorzão brabo. E vai vir vídeo, mano. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.